Chegaram a conclusão que os estragos causados pela chuva devem ser cobrados dos cofres públicos. Só um empresário está pedindo a indenização de 600 mil dólares pelos prejuízos causados pela inundação. Resgate social em Rio Claro, presos da cadeia pública realizam atividades profissionalizantes em fábrica de blocos. A polícia de Rio Claro, em conjunto com a Prefeitura Municipal, está desenvolvendo há oito meses um projeto especial com os detentos da cadeia pública. Os presos são encaminhados para trabalhar em uma fábrica de blocos. A fábrica fica na vila industrial e sua produção é muito variada. Todo o projeto nasceu de uma necessidade de iniciar a reintegração dos presos à sociedade. Na fábrica, além do trabalho, eles ainda têm alojamentos em boas condições e salas de televisão. Vinte detentos estão trabalhando atualmente aqui na fábrica de blocos da Prefeitura. E o resultado desse trabalho tem sido tão bom que os idealizadores do projeto já pensam até em ampliá-lo. Aqui, a cada três dias trabalhados, o preso ganha um de redução na sua pena. Que a pessoa volta a ser como era antes, né? Porque um lugar como esse daqui, o prefeito, o que ele fez foi uma coisa muito certa, né? O excelente resultado da fábrica de blocos, entretanto, representa a situação contrária da cadeia de Rio Claro. Lá, as condições de vida são as mais precárias e os detentos têm que conviver diariamente com celas superlotadas. Segundo o diretor da cadeia, o objetivo é ampliar o trabalho com a fábrica de blocos para aliviar a situação do local. A cadeia, ela foi criada para que o preso fosse ressocializado. E isso não existe hoje. O preso vai para a cadeia, ele perde, se é que ele ainda tinha alguma coisa de bom em termos de cultura, ele perde tudo. Porque a cadeia hoje é um sistema totalmente falido. E a partir do momento que ele começa a trabalhar e se relacionar com outras pessoas, ele passa a crer nele mesmo, porque ele tem condição de trabalhar. Então a Prefeitura de Rio Claro tem dado exemplo. Isso para nós, a polícia, é muito bom, porque o preso se torna mais tratável. Escolas de samba de Campinas iniciam ensaios para o carnaval de rua. As escolas já anunciaram um grande espetáculo na avenida. Vibração, batucada e, é claro, samba no pé. As escolas de samba em ritmo acelerado se preparam para o carnaval deste ano. Com os preparativos na reta final, os ensaios são essenciais e acontecem ao ar livre, mesmo debaixo de muita chuva. As escolas pretendem realizar o melhor carnaval da história de Campinas. Para isso, são necessários alguns itens, alegorias, força de vontade e muito dinheiro. Algumas já gastaram cerca de 60 mil reais para tornar o sonho em realidade. Este ano vem novidade em tudo, desde começo ao fim. Então, a gente vai abrir o carnaval e fechar, porque a escola está muito linda demais. É, preta campeã, espero que seja, né, porque vem vindo uma concorrente forte aí. Há menos de 24 dias para a entrada na avenida, as escolas intensificam os ensaios e prometem uma disputa difícil. Alô, 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 oi, abre, olha aqui, eu vou passar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, você tira a estrela, e sem magia, solta a lua, alô, alô, alô. O Tati Notícias fica por aqui. Acompanhe conosco as nossas três edições diárias, às sete da manhã, às seis e meia da tarde, e logo após o Jornal da Manchete, segunda edição. Uma boa noite a todos. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Executiva do PT de Monte Alto pede a expulsão do prefeito do partido. A acusação, segundo Gilberto Morgado, presidente do Diretório Municipal do PT em Monte Alto, é de que o prefeito não vem cumprindo o acordo que fez de destinar 10% de seu salário ao partido e outros 20% a entidades assistenciais da cidade. Quando é cobrado pelo partido, através da formação de uma comissão de ética, simplesmente não recebe a comissão de ética, diz que não tem tempo para tratar do assunto, e se vai tratar do assunto, o fará quando a sua consciência mandar, ou seja, nunca. Contra o prefeito pesam ainda outras acusações feitas pelos próprios colegas de partido. Por exemplo, ao nomear a esposa para ocupar um cargo na prefeitura, ao entrar na justiça contra líderes grevistas, e ao comparecer a uma reunião política do então candidato a governador de São Paulo, Francisco Rossi, adversário do PT. Quanto à principal acusação, o prefeito diz que não está destinando 30% do salário dele ao cumprimento do acordo, porque está rompido com o partido dos trabalhadores. Nós suspendemos a relação com o Diretório Municipal, porque anteriormente essas doações vinham sendo feitas. E para isso a gente tem inclusive alguns documentos para comprovar que essas doações realmente ocorreram. O Conselho Deliberativo do PT se reúne no próximo domingo para julgar o pedido de expulsão. Os alunos da Rede Estadual de Ensino voltaram às aulas hoje. Em Ribeirão Preto, os maiores problemas são a falta de segurança e de conservação dos prédios. Os 80 mil alunos encontraram goteiras nas salas de aula, fiações elétricas soltas e falta de carteiras. Muitos tiveram que dividir o espaço. Outro problema é a falta de segurança. Com as demissões no Banezer, 26 escolas vão ficar sem policiamento a partir do dia 17. A discussão política em torno da venda da CETERP. Veja no próximo bloco. Vender a mais rentável empresa do município. A Prefeitura de Ribeirão quer negociar parte da CETERP, mas alguns grupos políticos não concordam. Um telefone para cada quatro pessoas, média de primeiro mundo. No mercado paralelo, a linha custa R$ 1.500,00. Três vezes menos do que numa capital como Porto Alegre. São as vantagens de uma companhia municipal, a CETERP, que tem faturamento de R$ 90 milhões por ano. R$ 10 milhões a mais do que o orçamento do próprio município de Ribeirão. E é esta mina de ouro, totalmente pública, que a Prefeitura pretende transformar em sociedade anônima, vendendo parte das ações. Vários bancos e empresas de telecomunicações têm nos procurado para manifestar o seu interesse. Mas a visão que a Prefeitura tem é de que, se for feita a venda das ações, que essas ações sejam vendidas ao público em geral. O patrimônio da CETERP é avaliado em R$ 500 milhões. Com a venda de 20% das ações, a Prefeitura ganharia R$ 100 milhões para aplicar em obras. Até um estudo sobre o assunto está sendo analisado na Câmara de Vereadores. A questão agora é política. As obras feitas com o dinheiro do negócio podem mudar a cara da cidade e, quem sabe, até influir na próxima eleição para prefeito. E, numa situação assim, os princípios ideológicos dos partidos podem até ficar em segundo plano. O PL, por exemplo, que em todo o país defende a venda das estatais, aqui está contra. Por que não se privatizar, por exemplo, a Transerp, que dá prejuízo? Por que não se privatizar alguma coisa nesse sentido que não preste bons serviços para a coletividade? Com receio de entregar muito poder ao atual prefeito, O liberal Valério Velloni propõe a venda parcial durante as próximas administrações. Distribuindo isso na mão de vários agentes políticos, a aplicação será muito mais econômica. Já o PT do prefeito Palocci, que faz restrições à venda de empresas públicas, foi quem tomou a iniciativa. Recursos eventuais da venda de ações da CETEP nós queremos utilizar na área social. Para investimento em urbanização da cidade, em áreas verdes, em habitação e na área de educação, saúde e creches. Uma cidade se transforma em condomínio fechado com medo dos assaltos, depois dos comerciais. Boa noite. O canal Direto de hoje está começando agora. E hoje estamos falando mais uma vez dos estúdios da TV Tati em Ribeirão Preto. Um grande abraço a todos que nesse instante estão nos vendo na cidade de Orlândia, que é da região de Ribeirão, que tem como prefeito o Estevão, que é um grande amigo nosso. E o pessoal de Orlândia está gostando muito da programação regional da TV Tati. Muito obrigado a todos vocês aí de Orlândia. O Tarciso Manso, a toda a moçada dessa querida e simpática cidade. O nosso convidado de hoje é o suplente de vereador do PT, José Alfredo de Carvalho, que também é chefe do setor de fiscalização da Prefeitura e foi eleito recentemente presidente da Liga Ribeirão Pretana de Futebol. Aliás, nessa saudação ao José Alfredo, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Liga Ribeirão Pretana. Boa noite, José Alfredo. Prazer mais uma vez em tê-lo aqui nos estúdios da TV Tati. Boa noite, Elton. Boa noite a toda a equipe da TV Tati e a todos os telespectadores da região de Ribeirão Preto. José Alfredo, não é muita coisa não? Chefe da fiscalização, presidente da Liga, suplente de vereador. Como é que você arruma tempo pra tudo isso? Realmente, alto, a gente tem que estar muito ligado nos afazeres do nosso dia a dia. Mas, evidentemente, que essa última função que você citou, no caso, presidente da Liga, a gente encara como uma cachaça, porque isso está no sangue desde menino. E a gente faz com muito amor e muito bom gosto, que é cuidar do futebol amador de Ribeirão Preto. Você tem, José Alfredo, bons planos? Vamos falar inicialmente para os esportistas. Você tem bons planos pra essa temporada 95 como presidente da Liga? Nós temos, juntamente com a diretoria da Liga, Elton, você conhece muito bem, o Major Módulo e o Mocer Custódio, a intenção de fazer o melhor campeonato amador federado do interior do país. Nós queremos ampliar os jogos, desde a disputa do Fraudinha, do Chupetinha, do Infantil, do Menino, enfim, todas as categorias do futebol menor, passando pelo feminino e também pelo veterano. Nós queremos aí ter uma abrangência muito grande e uma divulgação desses eventos na mídia como um todo. A atividade da Liga, esse ano, ela começa efetivamente com os campeonatos? Em que mês? Qual é a atividade? Provavelmente, na segunda quinzena de abril, nós já devemos estar dando início ao campeonato da Série A1 e da Série A2 e provavelmente a Série A3 do Amador. E essa disputa vai mais ou menos até o final do ano? Algo em torno de seis a oito meses, cada campeonato terá essa duração. E quantos atletas estão filiados, mais ou menos, na Rio de Janeiro Preto? Nós temos, Alton, cerca de 42 clubes, possivelmente nós devemos ampliar para mais 30 clubes e cada clube tem algo em torno de 30 atletas, filiado à Liga, que é filiada à Federação. Hoje, quase 1.500 atletas e se passar por mais 30, teremos mais de 2.000 atletas inscritos. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos mudar de assunto. Afinal de contas, o José Alfredo de Carvalho também é chefe da fiscalização. Com relação às últimas chuvas, José Alfredo, houve algum problema para a fiscalização? Como é que está o trabalho? Não, realmente os problemas que ocorreram, Alton, é com respeito aos danos que ocorreram no patrimônio público. Muita queda de ponte e principalmente o asfalto, todo esburacado. Com respeito à fiscalização em si, houve até uma queda dos problemas, visto que não tivemos muitos ambulantes na rua e as casas noturnas também fecharam mais cedo. Então, até certo ponto, a chuva não trouxe problemas para a fiscalização. Bom, agora vem aí o Carnaval e a fiscalização, evidentemente, tem um trabalho redobrado nesta época de Momo em Ribeirão Preto. Vocês estão fazendo já um esquema especial para o Carnaval? Estamos fazendo, Elton. Desta vez o trabalho será dobrado, porque na Costa Silva não mais teremos aquele alambrado que separava todos os ambulantes, o comércio que tinha ali naquela época. Agora terá um espaço livre, de certa forma ele fica um visual mais bonito, mais agradável, mas o serviço da fiscalização será redobrado, porque com certeza se não tiver ali uma adequação, nós teremos ali um cem número de ambulantes que a gente quer que vá, que pode trabalhar, mas nós vamos disciplinar todos eles, com certeza. E nesse ano o Carnaval já está definido o local onde vai ser o Carnaval? O local será na Avenida Costa e Silva, sem o alambrando. Quer dizer, onde era o antigo sambódromo, que o Anzal Santo passou para o Parque Ribeirão Preto, né, Avenida? Passou para o Parque Permanente. Parque Permanente, digo. Foi uma experiência que avaliaram como não deu certo, devido ao acesso ao público, mas já está definido que será na Costa e Silva. E você acha ali, José Alfredo, o melhor local para o Carnaval de Ribeirão hoje? É, eu imagino que na Costa e Silva, a Avenida Mogiana também poderia ser um local específico. Eu imagino que há um consenso na Comissão Municipal que tratou os eventos do Carnaval, entre o público que irá participar e também os presidentes da Escola de Samba. Antigamente o Carnaval era realizado na Avenida da Saudade, a Avenida Larga, dos Campos Elíseos, e com boa visão para o público. E, de repente, o Carnaval mudou e nunca mais voltou para a Avenida. Foi pensado, mais uma vez, em se voltar ao Carnaval com a Avenida Saudade? Foi pensado, mas parece-me que há um parecer contrário da Polícia Militar, devido ao acesso que tem aquela via aos vários hospitais, principalmente quando vêm acidentados da região, ou da Ianguera, que tem que passar pela Avenida Saudade. Eu acho que foi isso que mais pesou. Perfeito. Nós vamos para o intervalo, falamos nesse primeiro bloco sobre a Liga Ribeirão-Pretana, fiscalização, mas no próximo bloco o suplente de vereador do PT, José Alfredo de Carvalho, vai falar sobre o projeto que visa a privatização da CETEP, de parte da CETEP. E há já muita discussão em Ribeirão-Pretra em torno desse assunto. Por isso nós trouxemos o José Alfredo a esse programa, ao nosso canal direto de hoje, e no próximo bloco vamos falar e tratar desse assunto. Espere só um momento. Estamos conversando com o suplente de vereador José Alfredo de Carvalho, do PT, e vamos tratar agora do assunto que está sendo bastante polêmico na cidade. Ribeirão-Pretra tem as centrais telefônicas de Ribeirão, uma empresa altamente lucrativa, segundo todas as informações. E o José Alfredo fez um projeto de estudos para a privatização da CETEP. Esse seu projeto, José Alfredo, era privatização total ou parcial da CETEP, quando você pensou em levar esse projeto à Câmara? Bom, Elton, numa das minhas interinidades que estive na Câmara Municipal, eu tomei o cuidado de levantar toda a legislação da CETEP, e ali eu realizei um estudo onde se viabilizava a transformação da CETEP, de empresa pública, para uma empresa de economia mista, e podendo assim, então, vender ações preferenciais na Bolsa. Evidentemente que esse projeto de resolução, ele foi encaminhado para o prefeito Palocci, que no primeiro instante ele se mostrou reticente com o projeto, haja visto que havia uma preocupação por parte da Prefeitura em se perder a concessão, não é a CETEP que tem a concessão, é a Prefeitura, mas após todos os estudos, os trabalhos que nós fizemos, já me parece que o prefeito está realizando um estudo por uma empresa contratada, para que então apresente um relatório final, onde com certeza vai se discutir com todos os segmentos. Mas o que a gente estava colocando ali, é que seria possível colocar ações da CETEP preferenciais, essas ações preferenciais não dão direito a voto, consequentemente não é privatização, é apenas a transformação em sociedade de economia mista, como a ECODERP hoje, como a ECOAB, e todos nós sabemos que a estrutura dessas duas empresas não tem modificação alguma, é o município que tem majoritariamente as suas ações. O que poderia trazer de bom para a cidade, seria a canalização de algo próximo de 100 milhões de dólares, com a venda de 20% apenas dessas ações, apenas dessas ações. E no projeto a gente indicava que poderia estar sendo canalizado. Parte dele para investimento em obras de caráter eminentemente social, como a questão do desfavelamento, como a questão do saneamento básico, como a questão da casa popular, geração de empregos, enfim, são investimentos em áreas de caráter social. E parte desses recursos, investimento na própria empresa, que poderia ter uma melhor eficácia, uma melhor eficiência, para o desenvolvimento dos seus trabalhos. José Alfredo, você disse que o prefeito foi reticente, até resistente no início a esse projeto. Mas, ultimamente, o prefeito parece que mudou um pouco no seu pensamento, e acha que seria realmente uma coisa muito boa para a cidade, essa transformação da SETERP numa sociedade mista. Agora, eu pergunto a você, já começou a dar confusão, já começou a dar polêmica esse assunto, porque, por exemplo, alguns vereadores da oposição ao prefeito Palocci, estão afirmando que isso traria benefícios diretos ao prefeito, que poderia fazer o seu sucessor, porque teria uma arrecadação, de repente, muito grande nas mãos, para fazer da cidade o que quisesse. Como é que você encara essa reclamação? Bom, eu encaro isso como, até certo ponto, respeito, mas são posições de vereadores e de políticos que fazem parte da oposição do nosso governo. Evidentemente, se tivermos condições de adquirirmos um empréstimo no Banco Mundial, algo em torno de 100 milhões de dólares, também isso vai trazer benefícios para a população de Ribeirão Preto. E eu tenho certeza que o povo, os munícipes, os cidadãos que aqui vivem, não estão preocupados se o sucessor vai ser o que o Palocci indicar, ou um outro candidato qualquer. Estão preocupados com a qualidade de vida que eles estão necessitando no momento em que estão vivendo na cidade. E eu tenho certeza que, a partir do momento em que colocarmos para a população o que é possível realizar em termos de obra e o que de benefício vai trazer para a população, principalmente para as áreas mais carentes, tenho certeza que esses vereadores de oposição, eles vão colocar a cidade acima de tudo e vão verificar que uma ação contrária a um projeto desse trará prejuízo à população. E eu tenho certeza que isso eles não vão querer. Bom, José Alfredo, como você está como suplente, você não está na ativa nesse momento como vereador. Você acha que isso pode dificultar a passagem desse projeto para se transformar em lei? Eu fiz um estudo, Elton, baseado numa lei de 1972 do então prefeito Antônio Duarte Nogueira e até tenho colocado de que naquele momento o ex-prefeito teve uma visão futurística e uma posição de estadista porque nós estávamos vivendo um momento de plena ditadura militar nacionalismo, estatização e ali já se previu então a possível abertura no futuro do capital da CETEP. E o estudo foi baseado em cima disso. No nosso entendimento não cabe qualquer revogação desta lei por parte da Câmara porque a lei orgânica e a Constituição é bem clara. É uma iniciativa privativa do Executivo e qualquer lei por parte de vereador para revogar ela tem caráter inconstitucional. E também ela não está revogada como diz alguns porque a lei das S.A.s tratava na sua modificação nas empresas já existentes. Ora, a CETEP ela tinha autorização apenas para se transformar. Ela não estava transformada. Ela tem uma autorização legislativa. Então essa lei ela tem total competência e autoriza a CETEP a partir de agora. Então se for o caso, se for a decisão do prefeito a transformá-la em sociedade de economia mista. Onde seria usada a maior parte desse dinheiro caso a CETEP passasse a funcionar desta maneira como o Zé Alfredo pretende através do seu projeto? Nós vamos saber de tudo no próximo bloco do Canal Direto que volta num instante. Até já. ...conversando com o suplente de vereador do PT José Alfredo de Carvalho. O assunto evidentemente é a CETEP e vamos continuar nesse assunto no último bloco. José Alfredo, pelo seu projeto você disse de passagem no começo do segundo bloco mas gostaria que você afirmasse bem a população de Ribeirão Preto o uso desse dinheiro. Para onde iria a maior parte dessa venda da CETEP? Onde é que a prefeitura iria colocar esse dinheiro? Para deixar bem claro a população porque já existem pessoas achando que isso aí poderia gerar obras eleitoreiras por exemplo final de mandato essa coisa toda. Bom, inicialmente eu gostaria de fazer um esclarecimento porque eu não tenho procuração para falar em nome do prefeito muito menos em nome do superintendente da CETEP eu falo enquanto vereador apresentei o projeto na Câmara e defendo esse projeto ardorosamente com todos os segmentos da sociedade. O que eu vou dizer aqui evidentemente não é um compromisso do prefeito não é um compromisso do governo mas imagino que seria possível com um recurso de tal monta ser aplicado no desfavelamento da cidade que nós temos algo em torno de dois mil barracos e o índice de um por cento apenas da sua população morando em favela Curitiba para ser um exemplo é sete por cento quer dizer é muito é muito possível que Ribeirão Preto faça um programa de desfavelamento completo nós poderemos gerar algo em torno de duas mil a três mil casas populares com esses recursos visto que já há mais de três anos não há recursos do governo federal do FGTS para a contratação e para a construção de novos conjuntos nós poderíamos aí estar gerando dois mil empregos com a aplicação disso no investimento e injeção no parque industrial enfim é possível se canalizar em obras eminentemente de caráter social nós temos precisando de escolas em vários bairros da periferia de creches de postos de saúde asfaltamento em todas as ruas que ainda não tem e que a população não tem condições de pagar a questão de você terminar da instalação de todos os esgotos de todas as águas nas casas que ainda não tem o que é muito pouco aplicar parte desse recurso na própria estação de tratamento de esgoto em si sobrando alguma coisa disso é possível se fazer uma obra por exemplo de caráter rodoviário ou mesmo você mudando a estação rodoviária que nós temos hoje na Vila Tibério para um outro local aí são obras de maior porte mas o que a gente está colocando em meu nome é que a gente deveria aplicar em obras eminentemente de caráter social quando você idealizou esse projeto exatamente você está visualizando esse dinheiro na parte social exatamente agora essa divisão do dinheiro na área social ela poderia estar inserida nesse projeto nessa lei para que aí sim os vereadores que são oposição hoje a esse projeto pudessem também ter a certeza de que o dinheiro não seria aplicado em obras que tivessem caráter eleitoreiro com certeza se tiver uma decisão do governo em se viabilizar a transformação e a venda de ações na bolsa com certeza o prefeito Palocci democraticamente vai discutir com todos os segmentos da sociedade com orçamento participativo com o Comuro com o Foro da Cidade principalmente com a Câmara Municipal e ali pode-se discutir a aplicação e a canalização desses recursos com certeza não é um projeto de lei eu disse para você é um projeto de resolução um projeto de estudos e com certeza eu acho que ainda mais a população através do orçamento participativo da Câmara Municipal deverá participar das discussões para se decidir onde será canalizado esses recursos e você acredita intimamente José Alfredo que vai passar na Câmara esse projeto intimamente eu acredito Elton porque esse é o caminho da modernidade nós temos negativamente uma taxação de que o Partido dos Trabalhadores é um partido estatizante isso na verdade as empresas estatais foram feitas na época da ditadura foi a arena que fez apenas nós lutamos para que ela não fosse vendida abaixo do valor ou por papel podre agora abrir o capital aceitar o capital privado na administração pública isso nós temos pregado desde a época da campanha presidencial e os partidos de oposição há muito mais tempo que nós então eu imagino que a partir do momento que se ter a clareza de como será feita a aplicação desses recursos com certeza a sociedade como um todo será favorável porque se não me engano Ribeirão Preto e Londrina que tem ainda as duas empresas que não são de capital aberto Londrina já está no processo disso há mais tempo que nós já está discutindo há mais tempo que Ribeirão Preto e com certeza o caminho será esse José Alfredo de Carvalho suplente de vereador do PT chefe da fiscalização de prefeitura e atual novo eleito presidente da Liga Ribeirão Preto de Futebol falou conosco no canal direto de hoje muito obrigado pela presença muito obrigado e que você tenha sucesso nesse seu projeto aí tá ok vamos discutir com toda a sociedade e o canal direto está terminando por aqui tenham todos uma boa noite boa noite denúncia de maus tratos em São Simão 19 funcionários de uma empresa moram em condições subhumanas na fazenda Santa Maria 10 famílias com mais de 30 crianças estão vivendo sem as menores condições de higiene eles trabalham para uma empresa de extração de resina que arrenda as terras desta fazenda a área pertence ao governo do estado e algumas famílias estão aqui há mais de dois anos os funcionários recebem em média um salário mínimo e a empresa construiu para eles estes casebres de madeira que chegam a abrigar até 10 pessoas e onde não tem nem energia elétrica os banheiros são improvisados fora das casas sem nenhuma limpeza o pior acontece com a água que é consumida aqui ao invés de ter um poço artesiano ou pelo menos uma mina para captação de água é este motor aqui que puxa a água deste rio que recebe todo o esgoto da cidade vocês bebem água suja aqui? ah, tem que beber, né? fazer o que? o local foi vistoriado pela Secretaria da Saúde que denunciou o fato à promotoria pública quando chove, essas estradas ficam intransitáveis, né? e as crianças ficam sem escola quer dizer, no caso de uma doença aqui é até difícil o socorro a promotora Yumika Asara notificou hoje a empresa para que resolva o problema com urgência caso contrário, vai propor a ação civil pública contra a Florestal Tamoio um dos donos da empresa Eduardo Fagundes Filho diz que vai demitir os funcionários daqui a quatro meses e suspender a extração da resina líderes de sindicatos e associações de trabalhadores se reuniram hoje na Câmara Municipal de Ribeirão Preto em discussão as possíveis mudanças na previdência social entre as propostas do governo para a reforma da previdência a que mais chama a atenção é o fim da aposentadoria por tempo de serviço hoje, o trabalhador pode se aposentar com qualquer idade desde que tenha trabalhado por 35 anos a legislação vigente ela garante esse benefício é um direito adquirido e só poderá ocorrer qualquer modificação no sistema previdenciário a partir da vigência da nova lei vamos decidir que aqui se vai fazer um documento de todo o segmento da sociedade para nós levarmos a Brasília sobre as nossas reivindicações e não aquilo que o governo está querendo impor 36 novos casos de dengue na região veja a seguir Boa noite a polícia faz um flagrante de tráfico mas o acusado não vai para a cadeia é que ele já estava preso José Willams de Souza 25 anos foi autuado em flagrante por porte de drogas com ele foram apreendidas 360 gramas de maconha e algumas bolas de rachixe o fato curioso dessa apreensão é que ela aconteceu dentro da cadeia pública onde José Willams de Souza cumpre pena de 6 anos por assalto a droga foi encontrada numa blitz realizada pela direção da cadeia José Willams garante que não vendia drogas não vendia nada não vendia nada tudo para consumo próprio é eu consumo a polícia aponta os indícios de tráfico que pode levar José Willams a uma outra pena de 3 a 15 anos de reclusão o que nos leva a deliberar que ele estava traficando na cadeia é a quantidade da droga apreendida a natureza da substância os antecedentes do alto lado e além disso a sua vida progressa botijões de gás em qualquer canto e vendidos sem a menor segurança uma situação cada vez mais comum e que os bombeiros pedem a ajuda da população denuncie não é difícil encontrar depósitos clandestinos de gás de cozinha em Ribeirão Preto este comerciante não tenta sequer esconder os botijões ficam em ambiente fechado encostados na parede ou até próximos de carros em 1993 a prefeitura fez um levantamento e confirmou a existência de 400 depósitos clandestinos em Ribeirão Preto a partir desse levantamento foi fechado um acordo com as grandes distribuidoras de gás de cozinha para impedir o abastecimento aos postos de venda irregulares mas mesmo depois do acordo o número de depósitos clandestinos aumentou e muito o corpo de bombeiro necessita que a população auxilie o bombeiro denunciando esses postos de venda para que a fiscalização do corpo de bombeiro possa ir até esse local e comprovar se eles estão adequados às normas a seguir dívidas do estado agravam situação da saúde em Ribeirão Preto crise no setor da saúde a falta de verbas estaduais atrasa obras e pagamentos na região de Ribeirão Preto o SUS de Ribeirão Preto avalia em 600 mil reais a dívida do estado para com a saúde do município o diretor regional do SUS Luiz Benjamim Trivelato não quis gravar entrevista mas adiantou que na audiência com o secretário estadual da saúde na próxima segunda-feira em São Paulo vai tentar a liberação de pelo menos parte da dívida acumulada em 90 dias enquanto isso o prejuízo atinge a praticamente todos os setores de pagamento de pessoal a reforma de instalações um dos exemplos da crise está no hospital psiquiátrico Santa Tereza que foi reformado no ano passado as empreiteiras esperam pelo pagamento das obras desde dezembro é o caso de Augusto Brito da Silva dono de uma pequena construtora ele contratou 15 homens para pintar 8 mil metros de paredes do hospital construir 60 metros de muro e fazer 110 metros de piso no total deveria receber 35 mil e 500 reais pelo trabalho hoje ele não consegue sequer pagar as contas de água luz e telefone de sua casa que sonam 600 reais se for necessário eu entro na justiça mas a justiça sabe que não vai resolver de um dia para o outro aí como é que eu vou fazer o diretor regional do SUS deve divulgar na próxima terça-feira o resultado da audiência com o secretário estadual da saúde o ministério da saúde faz uma auditoria nacional em 6 mil hospitais públicos e privados para apurar suspeita de fraude e a Santa Casa de Terra Roxa campeã de internações em 94 apresenta testemunhas para provar que não fraudou o SUS segundo os números do ministério da saúde no ano passado nada menos que 60% dos 7 mil habitantes de Terra Roxa teriam sido internados aqui o número excessivo de internações levantou as suspeitas de fraude no caso específico de Terra Roxa cidade considerada campeã no excesso de internações em 94 o que houve segundo os diretores da Irmandade foi um acúmulo dos números de internações de 92 e 93 no fechamento da contabilidade do ano de 94 somadas as internações normais e as 2400 internações o número realmente ficou muito acima do esperado pelo governo o caso desta mulher foi um que gerou suspeitas que a ficha dela dizia que ela foi internada entre setembro e outubro do ano passado mas ela confia as internações entre quatro vezes esta outra senhora também confia que no final foi passada várias entradas no hospital sempre por causa do coração por causa dessa dificuldade de colite que ainda não estava constatada eu tenho muito carenta como diz e acontece inclusive a senhora voltar assim dois minutos depois do atalto rapidamente depois sim eu não disse que saí no dia e voltei no mesmo dia confira agora a previsão do tempo para amanhã amanhã deveremos ter um dia ensolarado a grande mata de ar quente ainda está sobre o sudeste e o sábado começa com o céu aberto e calor a tarde a temperatura aumenta e podemos ter pancadas de chuva em todo o estado a máxima chega a 35 graus no norte oeste e no litoral 33 na maior parte do interior e também na capital e 27 graus na região de campos do jordão interrompida a distribuição de leite para 2 mil famílias em franca veja depois dos comerciais incêndio incêndio na madrugada de domingo destrói uma danceteria na zona 9 de Ribeirão Preto um rapaz de 20 anos morreu no local o incêndio começou por volta das 3 horas da manhã provavelmente provocado por um curto circuito nas instalações cerca de 200 pessoas dançavam e se divertiam aí dentro a maioria jovens de Ribeirão Preto e das cidades vizinhas que costumam vir passar o fim de semana aqui o fogo não demorou a se alastrar houve tumulto e corre-corre um rapaz de 20 anos não conseguiu sair e acabou morrendo é o estudante Rodrigo de la Rosa no velório os amigos de Rodrigo faziam graves acusações contra a falta de segurança da boate de pacá tendência segurança saiu eu falei pra ele que tinha gente lá dentro e todo mundo falava que não tinha ninguém lá dentro que só que todo mundo tinha saído não te deixaram entrar de volta não deixava ninguém entrar uma porta só de saída para 200 pessoas acontece um negócio daquele não tem nada ainda bujão de gás depois aí começou todo mundo começou a gritar tem bujão de gás em volta do prédio vamos sair logo daqui que vai explodir e aí hoje pela manhã a boate estava lacrada por uma fresta na porta é possível ver que a destruição foi total a causa do incêndio ainda é desconhecida mas não está afastada a possibilidade de que tenha sido criminoso a boate espacato tinha capacidade para 500 pessoas mas na hora do fogo havia apenas 220 a casa foi inaugurada há pouco mais de 3 meses no dia 10 de novembro segundo os bombeiros e a prefeitura municipal o estabelecimento vinha funcionando de forma irregular este documento de vistoria dos bombeiros emitido no dia 17 de janeiro relaciona vários itens que deveriam ter sido modificados no prédio mas segundo este capitão as modificações não foram feitas é legal funcionar enquanto a situação não está normalizada com os bombeiros? pela legislação municipal eles teriam que antes ter o atestado do bombeiro e a partir daí eles teriam o alvará de funcionamento então um dos integrantes do processo de alvará de funcionamento é o atestado do bombeiro então a boate estava funcionando de forma irregular? no entender do bombeiro ela estava irregular e como é que um estabelecimento funciona sem ter o alvará de funcionamento? nós temos hoje uma avaliação de cerca de 50% dos estabelecimentos comerciais estão em situação irregular nós estamos trabalhando no sentido de que essa situação minimize a partir da contratação já de novos fiscais e autuação de multa e de lacração administrativa de estabelecimentos que não cumprem as determinações legais da prefeitura o proprietário da casa Wilson Vesse discorda que a boate estivesse funcionando de forma irregular o bombeiro já havia comparecido lá nos exigiu algumas pequenas alterações e a gente já estava providenciando mais nada a nível de saída de emergência nem extintores nem hidrante nem iluminação de emergência estava tudo em ordem para o funcionamento daquela atividade você não acha que você teve responsabilidade no fato que aconteceu então no incêndio? a evacuação se deu tranquilamente inclusive ninguém se machucou na evacuação infelizmente uma pessoa chegou para trás e isso um fato lamentável a polícia vai abrir inquérito para apurar os fatos a polícia técnica já fez perícia no local mas ainda não a data лин atirell nowadays